Deixa eu ver O que você falou que você está fazendo, Mãe Michá? Fazendo cocô Ah, é? Fazendo cocô Fica bravinha, Mãe Michá Com quem você está brava? Com você Com você, você é bom no bom, mamãe? Com quem você está brava? Com você Faz bico Faz bicão Você vai brincar hoje lá na sala de borracha? Com você Com mesmo, olha Você acabava comigo? Eu vou fazer Menina bonita Mas é bonitinha Cadê o seu urso? O urso, o que é que é o urso? Olha quem quer fazer esse Pó Pó, é eu? Pó, é eu Mãe Michá Como que pica pó faz mesmo? Como que é o barulhinho que pica pó faz mesmo? É, faz gracinha É, faz gracinha, né? Desse jeito, mas Faz Vai de bagunça? Vai de bagunça, né? Que pai é bagunceiro? Bagunceiro? Ai, que graça!